Música A gente tem que ter olhado Se a moça de um de quatro Só poucos tem a dor Se a moça de uma menina Vem ter dor da minha dor Por causa do teu amor A tua cor me lembrou Estomagem sem de vida De sorrisos sem de dor Veja esta teu amor Eu me vou só sem de amor Ai, ai, que doa A gente tem que ter amor Ai, minha flor Eu me vou só Veja só Ai, eu não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ai, eu não Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. Amém.